Mas a Suhai faz seguro pra carro com mais de seis anos? É claro que sim. Se liga na minha caranga. O meu seguro é a Suhai. Tem seguro pra proteger meu companheiro de estrada? Pra você e pra mim. Eu escolhi a Suhai pra proteger o meu caminhão. A Suhai tem seguro pra mim? Que trabalho com a minha moto? Sim. Na Suhai tem seguro pra você e pra mim. Todo mundo pode escolher ter seguro na Suhai. Suhai Seguradora. Sim, pra você. Sim, pra você.